Você quer atrair uma pessoa específica para a sua realidade? Então vem comigo! Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Jéssica Guedes e esse é o seu canal sobre lei da atração. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês pediram muito, mas em específico a Fernanda, nossa querida inscrita Fernanda, pediu muito para que eu falasse sobre esse assunto que é como atrair uma pessoa específica para a sua realidade, utilizando a lei da atração. Será que isso é possível? Nós vamos falar sobre isso hoje. Antes de qualquer coisa, é importante que vocês saibam que não é porque você vai atrair essa pessoa para a sua realidade que necessariamente essa pessoa vai se apaixonar por você, que ela vai cair em linha de amores por você, vai querer ser sua namorada ou seu namorado, tá? Então nós vamos cocriar essa realidade, nós vamos mostrar para nós mesmos que nós somos aí cocriadores conscientemente, então trazer uma pessoa para a nossa realidade que é atual. Lembrando também que nós já estamos todos interconectados, estamos todos interligados, então nós vamos utilizar disso. Mas que isso não é nenhuma bruxaria, não é magia, não é nada, a gente simplesmente vai trazer aquela pessoa aqui para perto da gente, a gente vai simplesmente manifestar essa pessoa aqui para a nossa realidade. Claro, a gente vai falar aqui no aspecto mais amoroso, né? Como atrair uma pessoa em relação a amor, porém você vai poder utilizar essa mesma técnica, por exemplo, para atrair uma pessoa específica para o trabalho, ou se não, um amigo que você queira conhecer, né? Fazer amizade com aquela pessoa, trazer, às vezes atrair essa pessoa aqui para a sua realidade, às vezes você quer muito conhecer uma determinada pessoa, você vai poder utilizar essa ferramenta também, então é aí um conteúdo muito rico e eu acredito que vai ajudar muito vocês. O primeiro passo é mudar a nossa percepção. Como assim, Jéssica, mudar a nossa percepção? Geralmente, quando a gente quer muito conhecer alguém, a gente coloca aquela pessoa em um pedestal, a gente se vê de forma inferior e vê aquela pessoa de forma superior, quase como se ela não fosse humana, né? Olha, fulano de tal. Então, a gente tem esse sentimento, muitas vezes, né? Nem todo mundo, mas muitas vezes a gente gera esse sentimento dentro da gente de que nós não somos bons o suficiente. Nós temos essa percepção de que o outro, ele está ali como se fosse um troféu, vamos dizer assim, a ser conquistado e nós, pelo contrário, estamos abaixo, um nível abaixo. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é trabalhar internamente isso. Você tem que prestar atenção no sentimento que é gerado em você. Se você enxerga aquela outra pessoa como alguém superior a você, uma pessoa que você talvez não teria ali como se aproximar dessa pessoa, porque essa pessoa é boa demais pra você, ou qualquer coisa nesse sentido, aí já é uma coisa que você tem que se trabalhar. Porque a primeira coisa que você precisa é se sentir ali no mesmo nível dessa pessoa. Você tem que mudar a sua própria percepção a respeito da pessoa que você quer atrair pra sua realidade. Muitas vezes a gente fica tão focado em atrair aquela pessoa, em ter aquela pessoa perto da gente, que a gente esquece de definir quais são os sentimentos, aquela intenção por trás daquilo. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar um caderninho seu e você vai escrever nesse caderno quais as emoções que você deseja ter quando estiver com essa pessoa. Vai ser um sentimento aí de cumplicidade, de amor, de amizade. Como que você deseja se sentir próximo a essa pessoa? Então, Jéssica, eu desejo me sentir uma pessoa amada, amor, compaixão, cumplicidade. Quero me sentir respeitada, quero me sentir, sabe? Começa a escrever aí no seu caderno todas as emoções que você deseja sentir quando estiver próxima dessa pessoa. Se você sentir em algum momento que o que você precisa, o que você está desejando, no fundo, no fundo, é uma aprovação externa, para e já começa aí a reprogramar a sua mente, porque isso não é legal. Se você deseja ter uma pessoa perto de você só para que se sinta ele aprovado, isso pode mexer muito com a sua autoestima, porque é sinal de que você não se ama o suficiente, você só quer aquela pessoa ali próxima a você, porque você vai se sentir mais amado, ou mais aceito, enfim, isso seria uma coisa externa, hein? Não, você tem que se sentir bem por você, e não pelo que os outros vão pensar de você. 3. Defina sua experiência. Agora que você definiu o que você quer sentir a respeito dessa pessoa, você vai definir como vai ser aquele momento ideal. Por exemplo, se você quer encontrar uma pessoa romanticamente, você quer encontrar determinada pessoa ali que você se interessa, como vai ser o dia perfeito? Como vai ser o primeiro encontro perfeito para vocês? Escreve no papel com o máximo de detalhes possível, tá? E trabalhe também a partir dos sentidos sensoriais. Então, como que você vai estar vestido, se vocês vão comer, por exemplo, vão no restaurante, Então, o que você vai estar comendo, qual vai ser a sensação, o alimento, o que você vai enxergar. Então, escreve com o máximo de detalhes possível, incluindo ali todos os detalhes do seu sentido sensorial a respeito daquele encontro. Quanto mais detalhes você tiver e conseguir se visualizar naquela cena, e sentir que aquilo é real, melhor ainda para você. Quatro, foque-se no amor próprio e deixe ir. Como assim, Jéssica, deixar ir e focar no amor próprio? Agora que você já fez, você já definiu o que você deseja sentir, qual vai ser o momento ideal, quando você estiver próxima daquela pessoa, você vai começar a trabalhar a si mesmo. Você tem que hoje se sentir como você deseja se sentir quando estiver com a pessoa, sabe? Ah, Jéssica, eu quero me sentir bem, quero me sentir feliz, quero me sentir amado. O que você pode fazer hoje para ter esse tipo de experiência hoje, esse tipo de sentimento hoje? Lembre-se, a gente cocria mais aquilo que a gente emite. Não adianta eu ficar ali angustiado para atrair uma determinada pessoa, se eu estou gerando nisso, essa ansiedade, esse sentimento. Você tem que soltar, quando você solta, você sabe que aquilo já é real, aquela já é a sua realidade. Mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa vai surgindo a sua realidade. Então, nesse momento, o mais importante é você cuidar de si mesmo, é você se sentir bem, você fazer as coisas que te fazem se sentir bem. Jéssica, eu gosto de fazer determinado curso, vá fazer um determinado curso. Jéssica, eu gosto de, não sei, viajar, viaje, sabe? Faça coisas que vão mexer com o seu coração e que vão te fazer hoje se sentir daquela forma que você escreveu anteriormente, na companhia dela. Então, ah, eu quero ser amado. O que eu posso fazer hoje para me sentir amada hoje? Mais amada, né? Ah, eu quero cumplicidade. Então, o que hoje eu posso fazer para me sentir hoje como eu gostaria de me sentir com a outra pessoa? A partir do momento em que você estiver aberto, se sentindo bem, é natural que você conclida aquela realidade para a sua realidade atual. Porque você já está aberta, você já está disponível para o universo, você já tem a especificidade do que você deseja e você já está aí no nível de energia, numa frequência alta para receber aquilo que você quer. Outra coisa, se pergunte, por que você deseja tanto a companhia daquela determinada pessoa? Por que você quer tanto atrair aquela pessoa? Será que é por falta de amor próprio que você deseja que a outra pessoa esteja ali? Por que você tem essa ânsia de ter aquela pessoa por perto? Analise por que esse sentimento está sendo gerado, qual é o sentimento que está sendo gerado através dessa pergunta? Porque isso vai te responder muito, porque às vezes a ansiedade, sei lá, você acha que determinada pessoa vai te fazer feliz. Mas espera aí, isso é sinal de que hoje você não se sente feliz? Então você vai começar a trabalhar a sua autoestima, você vai começar a procurar coisas que te façam mais feliz hoje para que você cocria aquela pessoa na sua realidade. Se a gente está sempre emitindo falta, tristeza, porque está sozinho, ah, eu preciso ter alguém do meu lado, é mais aquilo que a gente vai cocriar. A gente tem que se sentir bem hoje para cocriar mais aquilo na nossa realidade. Deixe essa pessoa aí. Não fique focado em quando essa pessoa vai chegar na sua realidade. Ai, está demorando. Nossa, eu já fiz aquela técnica e ele ainda não está aqui. Ou ela não está aqui. Não, não faça isso, porque isso só é ansiedade. É o contrário do que você deve sentir. Você deve se sentir, como eu disse bem hoje, porque se você manifesta a outra pessoa, é um plus na sua vida. Você vai estar acrescentando aquela pessoa. Você não vai estar necessitando da presença daquela pessoa para que você possa ser feliz. Esse passo a passo que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje é um passo a passo que não fui eu quem criei. Foi a Alex do canal The Vortex Way. É um canal em espanhol. Se você entende espanhol, inclusive, eu vou deixar aí embaixo tanto o link para o vídeo original dela, onde ela explica as palavras dela, como eu vou também deixar o link para o canal dela para que vocês conheçam, tá? Ela, inclusive, fala que ela já utilizou muito dessa ferramenta, dessa técnica para atrair, não, no caso, pessoas para relacionamentos amorosos, mas sim influencers que ela gostaria de cocriar, né? De ter ali, fazer vídeos juntos e tudo mais e que dê muito certo. Inclusive, muitos desses influencers que ela gostaria de manifestar na realidade dela hoje são amigos dela. Então, é uma técnica muito poderosa. Eu realmente recomendo que vocês façam. Claro, se desejam aí cocriar uma pessoa, atrair uma pessoa para a sua realidade. Lembrando, como eu disse no início, que não é magia, não é... A pessoa não é porque você vai cocriar ela na sua realidade que ela vai cair de amores por você. Oi, gente, acabou a bateria da câmera, mas eu gostaria de finalizar aqui o vídeo com vocês. Lembrando, né, como eu estava dizendo, que não é porque você vai fazer essa técnica que a pessoa vai cair de amores por você, ou vocês vão... Isso não... Não é para isso, não é essa a finalidade. E sim, atrair essa pessoa aí para a sua realidade. Eu vou deixar aí embaixo, na descrição, vários links, inclusive vídeos, onde eu falo sobre como atrair o amor, outras técnicas que possam ser relevantes a vocês. Vocês podem acrescentar, além dessa técnica, outras coisas que eu falo nesses outros vídeos, que eu acredito que vai ajudar bastante. Uma coisa acaba completando a outra, né? Outras dicas que eu tenha dado para vocês nos outros vídeos podem complementar o vídeo de hoje. Eu vou deixar o link da Alex, né, do canal dela também, The Vortex Way. E eu vou deixar vários links aí que eu acredito que possa ser interessante para vocês. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, se foi útil, deixa o gostei aí embaixo. Também se inscreva nesse canal. Nós temos vídeos de segunda a quarta-feira, sempre após as 20 horas. E também nós temos no Instagram, canal.jessicaguedes. Você vai ser muito bem-vindo ou muito bem-vinda por lá. Temos conteúdos exclusivos sobre lei da atração, além de eu trazer um pouco mais do meu dia-a-dia para vocês, tá bom? Eu agradeço do fundo do meu coração por vocês terem assistido até aqui. Um super e peritramé. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.